A maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, Coinbase, está sendo processada por seus clientes que alegam terem perdido dinheiro por falhas de segurança. E será que as pessoas vão conseguir reaver o dinheiro? Será que a corretora tem que pagar? Vamos entender agora. Operação! Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real? Pela money, é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira para o seu banco. Link embaixo, clica aí. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante esse canal. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, 2022 está sendo possivelmente o ano campeão para ataques hackers ao redor do mundo. Milhares de vítimas acabaram perdendo muito dinheiro e algumas pessoas estão querendo se vingar disso. Em um recente caso, as vítimas estão tentando responsabilizar a Coinbase, a maior corretora cripto dos Estados Unidos, através de um processo contra a famosa corretora. De acordo com o The Washington Post, quase 100 pessoas estão processando a Coinbase, dizendo que a empresa não fez o suficiente para protegê-los. As vítimas de diferentes golpes dizem que notificaram a empresa implorando para corrigir defeitos com seu software Coinbase Wallet, que permitiu que as vítimas, sem saber, concedessem aos hackers acessos a suas contas através de diferentes exploits. Segundo Eric Rosen, advogado do Roach Friedman, que representa cerca de 96 vítimas no processo, a corretora falhou em oferecer as estruturas necessárias para proteger seus clientes. Eles estão tentando ser uma instituição financeira sem infraestrutura para apoiá-la. Não havia procedimentos para impedir essas fraudes. Os golpistas rapidamente perceberam isso e orientaram as vítimas a baixar carteiras falsas da Coinbase, disse Rosen. Muitas das vítimas perderam suas economias que estavam guardadas por anos, e o processo aberto contra a corretora diz que as regras que exigem que os bancos reembolsem os usuários de cartão de débito por transferências não autorizadas também devem ser aplicadas aos clientes da Coinbase. E segundo a notícia, nos últimos anos, milhares de pessoas foram vítimas desses golpes envolvendo os aplicativos da Coinbase, perdendo dezenas, possivelmente centenas de milhões em criptomoedas. E no entanto, apenas pouco menos de 100 entraram no processo aberto contra a empresa. De acordo com Lisa Johnson, porta-voz da Coinbase, a corretora de criptomoedas está comprometida com a proteção de seus clientes. Com isso, ao responder o processo aberto contra a corretora, a porta-voz afirmou que a culpa está na verdade nas vítimas e precisam garantir que estão usando suas carteiras com todo o cuidado necessário para não cair em golpes. As atividades de um cliente na Coinbase Wallet, incluindo o gerenciamento de chaves de segurança privadas da carteira e o acesso ao conteúdo da carteira, são controladas exclusivamente pelo cliente, e não pela Coinbase, concluiu a porta-voz. Sendo assim, será julgado através do processo de quem realmente é a responsabilidade. E bom pessoal, comenta pra gente o que você achou dessa notícia, se os clientes são exclusivamente os responsáveis pela sua carteira, ou se a Coinbase falhou mesmo em procedimentos de segurança e por isso precisa ser responsabilizada, ou se você acha que não tem ninguém certo nessa história, né? Comenta pra gente o que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo e até mais!